Ah, tô indo agora pro lugar do crimeiro Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de partas Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde o xócio é o teu Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar do crimeiro Quero uma rede preguiçosa